On this day, I see clearly, everything is come to light, a better place Vai nascer, vai nascer, vai nascer, meu neném, vai nascer, vai nascer Calma mamãe, gente, já vai nascer, e eu vou tentar colocar o máximo de detalhe aqui possível, tá, pra vocês Vai dar certo, vocês vão conhecer a Ashley em breve Esse momento, olha gente, o coraçãozinho da minha filha Ela tem vergonha, gente, meu Deus Ela tá bem agora, só falta, né, nascer Vamos ficar na guarda Acredita que estamos aqui, vai fazer 4 horas esperando a internação dela Tô até cansado, ó É o Usof, 4 horas esperando A autoestima foi pro inferno já Mas vamos ficar indo, eu aguardo Se você estiver, alguém que eu tô falando, né Né Ó, gente, que fofa E vocês conseguem ouvir o barulhinho do coraçãozinho Gente, olha o barulho do coração da neném, como tá Essa menina vai ser forte, hein, já é saiadinho da barriga, já Aqui, ó Bom vedita Ó Eita, essa menina tem cara que vai ser bagunceira Olha o coraçãozinho dela, gente Tá batendo forte Ó, dá oi É, foi o status O tio Toninho vai ver Sua mãe Aí, ó Aí, ó Olha o coraçãozinho da neném, como tá forte Uma hora depois Calma, dá a mão aqui Olha o coraçãozinho da neném, como tá forte Galera, já é meia-noite e meia E nada da Hecheline a ser E quem tá sofrendo? Manda tchauzinho Não Bichinha tá sofrendo aqui desde de tarde Como nos vídeos anteriores aí Fica ligado aí que eu vou gravar até o fim É nóis Uma eternidade depois Adivinha quem tá Mais de 24 horas nesse hospital Sem dormir Sem se alimentar direito Cansado Aqui já é a sala de parto Mas eu não vou mostrar ela, não Porque ela tá bem debilitada também Bichinha sofreu a noite toda Porra Aqui parece um hospício, cara Muita gritaria Eu já tô com a mente perturbada, já No meio da noite eu senti um Uma queimação no peito Parecia que eu tinha um AVC Parecia que eu tinha um AVC, sei lá Foda, cara Foda, foda, foda Seis horas depois Olha, gente, que perfeitinha Nasceu Nasceu o meu bebezinho Cortosa Cara da mãe Bem-vinda, Ashley Mas não pode ter Ah, vamos lá Não pode ter Ah, vamos lá Ah, vamos lá Que ficou Ah, vamos lá Ah, vamos lá Ah, vamos lá Mãe! 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 Mãe!